Na Arena da Baixada, Daniel Carvalho levanta na área e Flávio Cabeceia, Internacional 1, Atlético Paranaense 0. Alex Mineiro cruza para Dagoberto, ele domina, chama Thiago para dançar e faz um belo gol, 1 a 1. Dagoberto pedala para cima de Thiago, ganha na corrida e sofre o pênalti. Alex Mineiro bate e garante a vitória de virada, Atlético 2, Inter 1.